Renato já chegou por aqui, o segundo, né Renato, já nesse iniciozinho de campeonato que você leva pra casa. A gente tá falando desse time que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo, com ali o Duqueiroz, parecendo que dava um pouco mais de liberdade pra vocês. E a gente aos poucos conseguindo ver todas essas peças que a gente falou por tanto tempo, grandes jogadores se entrosando, jogar com mais liberdade. É início da temporada, a gente ainda tá encaixando a equipe. Hoje tivemos uma variaçãozinha tática, né, com o Juliano um pouco mais aberto. Então, o Paulo podendo infiltrar um pouco mais. A gente tem que testar, o Paulistão é pra isso, a gente sabe da dificuldade que é. Enfrentamos uma equipe muito, muito boa, que sabe jogar, que comanda o jogo. Então, foi um grande teste pra gente, uma boa vitória e o trabalho continua. Agora, a segunda pergunta do Renato, Tainá, eu vou pedir pro Paulinho vir aqui, que vou fazer uma pergunta que é quase que parecida com os dois. Primeiro, você se lembra, Paulinho, de um gol que você fez em 2016 contra a Alemanha, numa vitória do Brasil por 3 a 0? Argentina. É, vitória contra a Argentina, 3 a 0, isso? Lembro, que o Renato deu assistência. Vocês imaginam a semelhança dos dois gols? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Bom, boa vitória hoje, né? Esse passe aqui, você deu dica pro Fagner de como ele tinha que fazer? Eu aqui na hora, no intervalo, ainda pensei nisso, foi muito parecido com o gol. É, coincidência do futebol. O importante é que a gente conseguiu a vitória e agora é continuar trabalhando. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos. A gente tem um ano longo pela frente, campeonato pra disputar e tentar conquistar títulos.